Então, obrigado a todos por vir. Eu vou agora hand it over ao Dom Philips. Aqui na minha direita, Guilherme Poulos, coordenador do Movimento Trabalhadores do Centro. Raquel Holnick, professora do USP, urbanista e no passado apontou o especial das Nações Unidas que mora a dia adequada. Na minha esquerda, Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da Fundação de Julio Vargas, analista política. Ele é alemão, mas, na verdade, acabou de contar pra mim que ele tem passaporte brasileiro e teve que desistir do passaporte alemão. Então, vocês acham que várias pessoas saindo do Brasil é uma pessoa que tá chegando, né? E, na sua esquerda, Ana Aranha, coordenadora do jornalismo da Repórter Brasil, que é uma organização que faz muito comentário e jornalismo interessante de questões trabalhistas e socioambientais. Para começar, eu queria começar com Ana, aqui na esquerda. A gente vai falar de várias coisas, desigualdade, polarização, papel de mídia aqui em São Paulo. Para começar com você, Ana, o que você acha da gravidade e desigualdade em São Paulo e o que a gente pode fazer sobre isso? Eu queria começar agradecendo o convite por participar dessa mesa. Me sinto bastante modesta aqui com esses outros convidados. quando o Guardian, pela primeira vez, na figura do Cris, foi à Repórter Brasil para nos ouvir sobre os problemas da cidade, com essa pergunta, né? Quais são as principais questões que vocês, como jornalistas, acham que deveriam ser cobertas, que deveriam ser veiculadas, discutidas sobre a cidade. Nós ficamos bastante felizes de ser ouvidos, principalmente por ser, por a gente representar um tipo de jornalismo que nem sempre está nos grandes veículos, né? Os temas que a gente pode ali são temas como, por exemplo, a desigualdade, que nem sempre estão retratados na grande imprensa. Embora cada vez mais organizações pequenas, independentes de jornalismo, como a Repórter Brasil, como o Enóis, como a Pública, que participaram também, né? Desse esforço de cobertura de São Paulo estejam cada vez mais representadas na grande imprensa, graças à consistência do trabalho que fazem, né? Desigualdade em São Paulo, bom, dá pra gente falar aqui a noite inteira, a semana inteira, né? Todo mundo aqui conhece de formas diferentes. Dentro dessa cobertura, eu fui responsável por fazer a matéria sobre a feirinha da madrugada, que poucas pessoas conhecem, mas que hoje... A matéria saiu ontem, né? Mas hoje ela ganhou uma vida nova, porque saiu a pesquisa do IBGE, apontando que 100% das vagas novas criadas no setor privado no ano passado, 100% delas foram no mercado informal. E a feirinha da madrugada, ela é basicamente o maior mercado informal da América do Sul, que acontece toda madrugada, de segunda a sábado, no bairro do Brás. E que poucos paulistanos conhecem, né? Não sei se alguém aqui já foi a feirinha, já visitou, mas vale a pena, é um universo muito rico, são imigrantes que vêm, a maior parte das pessoas que vêm ali são imigrantes, e brasileiros comprando, né? Então, são esses recantos da nossa cidade que ainda estão bastante escondidos para a maioria dos paulistanos, e que refletem de modo muito agudo essa questão da desigualdade, né? A proporção de emprego para o bairro de São Paulo, que também foi abordada na cobertura do Gárdia, a disparidade giganteza que existe entre o emprego formal nos bairros do centro, nos bairros do médio centro e nos bairros periféricos, que é negativo, né? Tem menos emprego por habitante nesses lugares. O Raquel vai poder falar muito melhor sobre isso, né? Sobre a questão do deslocamento da cidade, da moradia, como é distante dos locais que a gente toma os emprego. Então, são questões bastante diversas, bastante complexas, né? Para a gente falar, mas assim, quem está em São Paulo hoje percebe a quantidade de gente, como aumentou a quantidade de gente morando nas ruas, né? Dormindo nas ruas. Não tem como não viver isso, não se tocar com isso, né? Ao mesmo tempo, eu penso que é bom que a gente está vendo essas pessoas, porque elas não estão sendo retiradas das ruas de uma maneira violenta que poderia também estar acontecendo, né? No momento político que a gente vive hoje, eu fico em dúvida, né? O que sentia, o que pensava. Ao menos as pessoas estão sendo respeitadas na sua condição de rua, né? Nem todas, mas enfim, a gente vê muitas delas nas ruas. Então, obviamente, não tem uma solução pronta, né? Mas tem muitas coisas acontecendo que são interessantes e estou bastante curiosa para ouvir o Guilherme falar sobre a questão das ocupações, né? Acho que sem dúvida alguma é o que a gente tem de mais excitante em São Paulo hoje no sentido de movimentos organizados, de resistência, né? E tentativa de mudança dessa grande coisa que é a desigualdade social e como ela se manifesta na cidade. Obrigado. Raquel, quer apontar? Pergunta? Eu vou ficar de pé que eu não estou enxergando ninguém. Oi. Bom, boa noite. E eu também agradeço muito essa oportunidade de a gente fazer uma reflexão sobre a cidade e especialmente sobre o momento que a cidade está passando hoje. porque a desigualdade, e claro, vou falar do ponto de vista territorial, a dimensão territorial da desigualdade, é uma marca da cidade, não é um elemento de hoje. Ela faz parte da história e da constituição dessa cidade, é uma cidade que historicamente teve políticas públicas, políticas urbanas voltadas para condições de urbanidade, bem-estar, acesso a equipamentos, cultura e possibilidade de circular para as classes médias e para as elites e que historicamente destinou para a maior parte da população lugares sem nenhuma urbanidade ou com uma urbanidade rala, difícil e essa é uma máquina de produção e reprodução da desigualdade permanentemente. Ela não é um reflexo da desigualdade, ela é uma máquina de produção da desigualdade na medida em que as oportunidades continuam sempre circulando na mão de quem já tem e é, não impossível, mas muito mais difícil acessar essas oportunidades para quem não está ali usufruindo daquele espaço, daquele lugar. É claro que essa narrativa, que é uma narrativa construída inclusive pela visão da cidade, alimentada pelas lutas contra a desigualdade no final dos anos 70, nos anos 80, como está essa questão hoje? A questão do centro da periferia, a questão da desigualdade socioterritorial. Eu diria que essa questão persiste enquanto modelo, mas ela se tornou muito mais complexa do que isso nesse momento. Por quê? O que cada vez mais nós estamos percebendo é que existe uma periferia no centro. Essa periferia no centro, eu poderia chamá-la de os invisíveis. Os invisíveis estão na Bela Vista, aqui na República, na Sé, na Luz, são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, que moram em pensões, que alugam cama por noite, que transitam entre estar na rua, numa pensão, num cômodo de portiço ou numa situação de encarceramento, num presídio, como é o caso, por exemplo, de uma parte da população que é também dependente químico, por exemplo, que hoje se territorializa com mais clareza lá na Luz, também chamada de Cracolândia. O que eu estou querendo mostrar é que esse território popular na área central, totalmente fora do radar da política, porque, de alguma maneira, a periferia, historicamente, especialmente, a partir dos anos 80, esteve e está no radar da política, nunca com os benefícios da mesma qualidade do que se apresenta na área central, mas sim com investimentos em escola, em consolidação, em equipamentos de saúde, etc., e muito mediados e muito importantes na conformação do jogo eleitoral da cidade. Mas essa periferia do centro, ela está absolutamente fora desse radar e, hoje, ela se adensa muito mais com a presença das ocupações organizadas também na área central. Um fenômeno mais novo no tempo, mas também não tão novo assim, porque já tem 15 anos nessa cidade, ou mais de 15 anos em que acontecem essas ocupações. E, por outro lado, só para a gente colocar o que a gente tem nesse momento como o velho e o novo, na conformação da desigualdade da cidade, o modelo que se quer implementar nessa cidade hoje, e é bastante protagonizado pelo tipo de política defendida pelo prefeito de São Paulo, João Dória, mas também alinhado ao governo do Estado e ao governo golpista do Temer, é essa política que, podemos chamar ela genericamente de neoliberal, eu queria só chamar a atenção para uma dimensão urbana, urbanística dessa política, que é a ideia central, a ideia força de que o melhor uso de um lugar na cidade é aquele que vai produzir mais rentabilidade para os investimentos feitos neste lugar. Mais rentabilidade sobre a forma de juros, sobre a forma de remuneração do capital, e não o melhor uso de um lugar é aquele que vai dar maiores possibilidades de uso fruto daquele lugar para mais pessoas. Por isso, hoje, as lutas aqui em São Paulo pela não privatização dos equipamentos públicos, pelo não fechamento das creches e das casas de acolhimento da mulher e dos centros de cultura e os espaços de cultura na periferia, assim como as lutas para a constituição de espaços públicos, como é a luta do Parque Augusta, como é a luta da Oficina e o Parque do Bixiga, como são várias outras lutas que afirmam a ideia de que a cidade tem que ser para todos e não para os investidores, essa vão exatamente na contramão, na contracorrente de uma política urbana que está promovendo claramente exatamente o contrário. é a cidade para os negócios exclusivamente, para os negócios, dos negócios, a cidade à venda para o capital financeiro internacional, venham, invistam aqui, aqui está esse território, considerando como se esse território fosse um território vazio. Talvez o centro da cidade hoje é um dos palcos desse embate, mas esse embate não está apenas no centro e nos bairros centrais, a impressão que tenho é que esse embate está muito colocado também nas periferias e na tensão entre a forma e o uso da cidade para as necessidades da cidade e especialmente para as necessidades dos mais pobres ou dos que menos têm ou dos que têm menos acesso no sentido da democratização do seu espaço, verso a cidade do 1%, que é a cidade que, imagino, essas resistências todas que eu apontei estão tentando também nesse momento confrontar. Obrigada, Raquel. Eu gostei muito da frase, periferia no centro. Eu morei quatro anos em São Paulo antes de mudar para o Rio, em 2012, e a cada vez que eu volto, eu fico impressionado com a quantidade das pessoas na rua, realmente. Guilherme, qual é o grau da desigualdade em São Paulo e o que pode ser feito sobre isso? Bom, vou me levantar aqui também, Raquel. Primeiro, boa noite. Parabenizar o guarda pela iniciativa, saudar os demais debatedores, todos presentes, saudar em especial o querido Zé Celso Martinez, símbolo da luta de resistência. Quer dizer, a Ana e a Raquel colocaram alguns elementos que me contemplam também na análise, de que, evidentemente, isso não vem de hoje, há uma expressão da desigualdade social no território e no espaço. A segregação das nossas cidades é a divisão social brasileira, o abismo social brasileiro, na geografia territorializada. Entre centros e periferias, de um lado, uma cidade formal, uma cidade onde há oferta de emprego, oferta de serviços públicos, de equipamentos de lazer, onde há uma série de qualidades urbanísticas bem elaboradas e desenvolvidas, e, de outro lado, uma cidade onde, embora haja, sim, serviços públicos, aquela cara do Estado que mais funciona é a polícia. E não para dar segurança. Funciona, em geral, com uma política extremamente repressiva, em especial, ante a juventude negra. E esse é um termo que não é possível falar da desigualdade social nos territórios urbanos do nosso país sem falar da violência, na brutal violência que atinge as periferias focadas nos jovens pobres e negros dessas periferias. Agora, como bem colocou a Raquel, essa divisão não é estanque. A divisão entre centro e periferia, elas, de algum modo, se relativiza, de maneira perversa, com essa periferia do centro, invisibilizada, reprimida e frequentemente atacada, há movimentos de repulsa em relação à expressão dessa periferia no centro, mas ela também se manifesta com expansão das fronteiras nas periferias. As periferias crescem conforme o setor imobiliário e o capital coloniza novas áreas. O que era periferia há 20 anos atrás, hoje não é, muitas vezes, tão periferia assim. E o povo mais pobre que morava nessas periferias de 20 anos atrás, quando começa a chegar algum grau de melhoria, é expulso para novas periferias. A periferia está em constante expansão. E essa expansão imobiliária da cidade é também uma expulsão. Uma expulsão daqueles mais vulneráveis, mais pobres, que têm uma relação mais precária e regular com o seu próprio território. Uma parte importante dos trabalhadores e trabalhadoras urbanas no Brasil não têm casa própria. Pagam o aluguel. E se chega uma série de investimentos privados e, às vezes, investimentos públicos nessas regiões mais populares, a primeira consequência é um aumento exorbitante do valor do aluguel, gerando nova expulsão. Muitas vezes, quando não há uma política de regulação, quando o Estado não intervém e fica ao sabor do mercado imobiliário, quando o metrô chega na periferia, a periferia foge do metrô, porque aquelas pessoas não conseguem ficar lá e são levadas a regiões onde, novamente, não há metrô e nenhum outro tipo de serviço. O ciclo de expansão imobiliária, especulação imobiliária que nós tivemos nos últimos 10 anos no Brasil foi um ciclo de expulsão, onde as pessoas foram jogadas para novas periferias, mais distantes, com menos serviços, com maior dificuldade de mobilidade. Porque alguém que morava em Itaquera e que conseguia pegar o metrô em Itaquera, quando Itaquera valoriza mais de 200% com parte por conta das obras viárias do estádio da Copa do Mundo, essas pessoas foram morar em Guaranazes, ou em Suzano, ou em Ferraz de Vasconcelos. E para ir para o trabalho nas regiões centrais, isso significa 40 minutos ou uma hora a mais para ir e outro tanto para voltar. Esse processo de expulsão, ele pega na moradia, ele pega no tema da mobilidade, porque deixa as pessoas mais distantes de onde há disponibilidade real de emprego e serviços, e pega, evidentemente, no tema de serviços públicos. Porque se a creche e a escola já é ruim em Itaquera, em Guaranazes ou em Ferraz, consegue ser ainda pior. Então, esse processo perverso é também o processo, imagino que a gente vá falar disso, adiante do aumento das ocupações. O crescimento das ocupações urbanas é a disputa necessária das pessoas que ficam o pé e dizem, eu não quero ir lá para ainda mais longe. Só que para continuarem onde sempre viveram, precisam ocupar. Porque se ficar pelo aluguel, não ficam. São jogadas para um movimento mais de distância e de periferização. Por isso, há formas de resistência, que são formas, sim, de ocupação de equipamentos nas regiões centrais, de edifícios ociosos nas regiões centrais, quebrando o tabu de que pobre não pode morar no centro, que é o tabu posto pelo mercado imobiliário, que na lógica do mercado pobre desvaloriza. Ter pobre perto é ruim, porque desvaloriza os empreendimentos novos. Mas também as ocupações, as grandes ocupações de terreno que acontecem nas próprias periferias ou em regiões semiperiféricas, que também são formas de resistência contra novos processos de periferização que ampliam a segregação social. Obrigado, Guilherme. Interessante que você levantou essa questão da gentrificação de áreas que eram mais pobres e ficam mais ricos. Oliver, eu gostaria de saber, com sua experiência mais internacional, esse processo aconteceu em muitas cidades, em Londres, onde eu morava, em Nova York. Como você vê esse processo em São Paulo em comparação com outras cidades que você conhece? E como você vê o aumento de desigualdade em São Paulo em comparação com outras cidades grandes? Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. É um grande prazer participar desse debate. Primeiro, eu gostaria de dizer que os temas que a gente comentou aqui, eles são muito importantes. Eu acho que a cidade de São Paulo tem muito mais visibilidade no mundo do que a gente às vezes acha. na nossa percepção, o que gera visibilidade no Brasil, lá para fora, é o Rio de Janeiro. Com vários problemas. Várias pessoas que imaginam a imagem do Brasil apontam para o Rio de Janeiro, para a Bahia. Mas o que a gente esquece às vezes que São Paulo ocupa uma posição ímpar, não apenas no Brasil, mas também na América Latina. O Brasil é que em termos da porcentagem de pessoas que vivem hoje no Brasil nasceram fora das suas fronteiras, um dos países mais fechados do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, em torno de 20% da população que hoje lá vive nasceu fora dos Estados Unidos. Nas taxas na Europa são parecidas. Na França, 15%. Na Alemanha, 9%. Na Inglaterra, muito alto. Também em Londres. Na verdade, a metade da população de Londres nasceu fora da Inglaterra. No Brasil, essa porcentagem é 0,3%. Muito menor do que outros países, inclusive, de desenvolvimento, como a África do Sul, onde há muitas coisas de fora. São Paulo é diferente nesse sentido. São Paulo é uma cidade que concentra, se a gente elimina as regiões de fronteira dos brasileiros, por exemplo, a cidade que concentra mais migrantes do que o resto do Brasil, e o junto. Ou seja, a gente concentra, a grande parte, nesse sentido, a cidade realmente se projeta ao resto do mundo e tem muito mais visibilidade do que qualquer outra parte do mundo. E por isso, essas situações que foram descritas aqui, elas, de muita maneira, representam o Brasil lá fora. São questões que geram a imagem que o Brasil também projeta para lá, para fora. Eu acabei de voltar de uma viagem alguns semanas atrás de Roraima, onde estão chegando muitos refugiados venezolanos. E, para essas pessoas, São Paulo é, de fato, uma terra prometida. As pessoas sonham em, de fato, ter a capacidade de chegar na cidade de São Paulo. Temos aqui a maior concentração no Brasil de migrantes do Haiti, da Bolívia, do Paraguai. Então, nesse sentido, também, essa cidade é um centro, um centro de pessoas de toda a América Latina. lembrando que o Brasil, fora de São Paulo, é um país que se conecta muito pouco com os países na região da América Latina. Então, nesse sentido, é um tema de grande importância e, apesar da crise econômica, este número tende a aumentar. Ou seja, a tendência, a gente agora tem em torno de 40 mil venezolanos em território brasileiro, a tendência é que isso vai aumentar, na Colômbia já 400 mil, mas a minha expectativa de um estudo recente é que este número pode chegar a 150, 200 mil pessoas. Não há nenhum problema nisso. O Brasil, como eu disse inicialmente, recebe pouquíssimas pessoas de fora. Então, nesse sentido, a gente também precisa pensar sobre essas questões numa chave mais internacional. A segunda razão pela qual isso é importante é que, no nível internacional, os Estados, os representantes dos governos têm cada vez menos capacidade de cooperarem e acharem soluções. A gente vê isso claramente no caso dos Estados Unidos, onde o presidente dos Estados Unidos se retirou dos acordos de Paris e onde as cidades tiverem que tomar a iniciativa para, de fato, continuar participando desse processo. E, cada vez mais, ao meu ver, os presidentes dos governos nacionais terão menos capacidade de cooperação e o espaço aumentará, ou seja, a necessidade de que cidades se colocam na busca de soluções globais como a mudança climática, como a desigualdade será cada vez maior. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar sobre esses problemas também como problemas muito mais amplos e, nesse sentido, a experiência de São Paulo é muito importante também na nossa comunicação com outros grandes centros urbanos. A tendência global é de cada vez mais urbanização e muitos outros países, outros governos, olham a experiência brasileira, os governos da Índia, por exemplo, um país em desenvolvimento que ainda não urbanizou, a maioria dos indianos ainda vive fora das cidades. Então, o grande tema da nossa época é a urbanização, é como a gente reorganiza nossas cidades e, nesse sentido, acho que São Paulo também pode aprender de outras experiências, outras cidades. Eu viajo bastante para a China e é interessante que o exemplo de São Paulo é visto como um modelo a não seguir e, portanto, o governo chinês se preocupa profundamente com como evitar esse tipo de situação. ou seja, já existe uma comunicação intensa entre as cidades. Mesmo assim, estamos aqui falando de desigualdade, mas eu acho que também vale a pena ressaltar que no sul global, a cidade de São Paulo é a cidade que mais atrai expatriados no sentido de pessoas que são enviadas já com o emprego pronto, ou seja, diferentemente de pessoas que vêm em busca de emprego, são pessoas que vêm de fora para viver aqui e, apesar de todos esses problemas, a cidade continua sendo um modo de atração que é visto como muito mais atraente do que, por exemplo, Pequim, Xangai, Nova Delhi, porque, apesar dos seus problemas, é visto como uma maior qualidade de vida. Então, nesse sentido, eu acho que é apenas para ressaltar a importância internacional desses temas aqui comentados. bastante interessante. São Paulo é um exemplo para não seguir a parte dos chineses. Microfone. E da China também é um para não seguir, não? Certo. Vamos falar um pouco de ocupações e outra coisa que o Oliver falou aqui que às vezes o Brasil, para quem é estrangeiro ou eu e ele, às vezes o Brasil parece um país meio fechado com o resto do mundo. O Brasil se acha um lugar, uma ilha que não tem ligação com o resto do mundo, mas muita coisa que acontece aqui acontece em outros lugares. Acontece em outros lugares também. Vamos falar um pouco de ocupações. Quando eu visitei algumas ocupações aqui em São Paulo no passado, eu encontrei muitos africanos, por exemplo, muita gente de Senegal, de outros países e de Haiti também. O que pode ser feito com as ocupações? Qual é o futuro dessa política? Guilherme, você já levantou essa questão. Pode falar sobre isso? Bom, primeiro, em relação às ocupações, é preciso desmistificar. Porque existe um enorme preconceito com as ocupações. digo no discurso do senso comum, no discurso midiático, de que quem ocupa está querendo algum privilégio, alguma vantagem, quem ocupa está numa situação de ilegalidade, as ocupações são frequentemente criminalizadas. E o fenômeno das ocupações no Brasil não é um fenômeno de escolha, não junta um grupo e fala, olha, o que nós vamos fazer? Ah, vamos ocupar. não é assim. As pessoas ocupam por completa falta de alternativa em relação a esse modelo de cidade. As ocupações, aliás, vêm de décadas. A formação urbana brasileira é marcada por ocupações. Se nós pegarmos o que é a periferia já consolidada das grandes cidades brasileiras, são gerações de ocupações sedimentadas. são ocupações dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, algumas loteamentos clandestinos, mas, enfim, a ocupação foi a forma como as pessoas encontraram para ter acesso ao direito básico de morar diante de um Estado totalmente omisso e ausente, ou melhor, de um Estado que aplica a própria política do capital imobiliário, com falta de políticas públicas de atendimento habitacional que assegure a moradia como direito e o país frequentemente vivendo em tempéries econômicas em que uma parcela importante dos trabalhadores não consegue ter acesso à moradia pelo caminho do mercado. mais de 85% do déficit habitacional brasileiro são famílias que ganham menos que 3 salários mínimos por mês, que, em regra, não são sujeitos de crédito imobiliário, não chegam num banco e fazem um financiamento para a casa própria. Isso está fechado para a maioria das pessoas que não têm moradia no país. Se não há opção de comprar uma casa, ainda mais numa recessão como nós vivemos hoje, se não há opção de uma política pública de habitação que sempre foi intermitente e, em geral, não foi voltada para a parcela que mais precisa, foi feita, via de regra, com a lógica bancária de financiamento imobiliário. Se não há nenhuma dessas alternativas, o que restou para milhões de pessoas foi ocupar, não como escolha, mas como expressão de uma falta de escolha. Agora, as ocupações também se tornaram exatamente por essa lógica por nós de resistência. E mais do que um espaço onde tem um amontoado de gente querendo lutar por moradia ou querendo brigar por um direito básico, por um pedaço de terra, por um lote, por um pequeno narrado, por um apartamento num prédio central, nacional, as ocupações se tornaram um exemplo de solidariedade e de construção de novos vínculos sociais. Nós não podemos deixar de dizer isso ao falar das ocupações. Elas não são apenas um fenômeno objetivo, nu e cru, onde tem um monte de gente sem nome que faz luta por moradia. nas ocupações se tem experiências de vivência coletiva que são extraordinárias e que se perderam na cidade por um desenraizamento, por uma... Hoje, o que é? Você anda aqui no centro ou em qualquer periferia? São pessoas sozinhas no meio da multidão, sem vínculo, sem solidariedade, sem relações. A ocupação reestabelece isso. por formas de vida comunitárias, cozinhas coletivas, assembleias, formas de empoderamento das pessoas. Então, as ocupações, mais do que uma expressão de uma carência de política pública de habitação e de uma lógica perversa que expulsa os mais pobres das cidades, as ocupações são também um espaço afirmativo. Afirmativo de resistência, de uma nova lógica de convivência, de uma lógica comunitária, solidária. Eu não sei quantos aqui tiveram oportunidade de visitar ocupações. Nas ocupações, nós vamos encontrar coisas que nas próprias periferias já se perderam. Quando se mercantilizaram e quando a violência também foi tomando conta, administrada sempre pelo Estado. essa violência das periferias está longe de ser algo paralelo ao Estado, como às vezes se coloca, ela é algo complementar, faz parte da mesma lógica, devidamente monitorada e controlada. Agora, as ocupações são espaços onde ainda se pode estabelecer outro tipo de relação, outra lógica de relação é solidária. Onde tem, você pega a ocupação do povo sem medo em São Bernardo do Campo, hoje é a maior ocupação do país. As pessoas estão organizadas em 19 grupos, cada um com a sua cozinha coletiva, ninguém passa fome, que nos dias de hoje com o Brasil voltando para o mapa da fome com essa política inconsequente e criminosa que tem sido aplicada, já não é pouca coisa. Funciona totalmente por doações de trabalho voluntário, você tem uma biblioteca, você tem um barracão de aulas públicas, você tem assembleias três, quatro vezes por semana, você tem uma comunidade mobilizada, organizada, mutirões, organização coletiva. Então, as ocupações não são apenas um espaço de sofrimento e de expressão da miséria que é um arco dessa cidade segregada, elas são também espaços de resistência, luta e de criação do mundo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a ocupação do povo sem medo, em São Bernardo, nosso repórter foi lá outro dia. Tem milhares de barracas, mas tem pouca gente morando lá, tem 200 pessoas morando lá, pouco mais, mas tem quantas barracas? Mais de 8 mil. 8 mil barracas e 400 pessoas? Explica isso para a gente, como funciona isso? Eu tive ideia que tinha 8 mil famílias morando lá, alguma coisa. Veja, existem várias formas de se fazer, de se organizar ocupações. E muitas vezes, na maior parte das ocupações urbanas, o público que vai para as ocupações não é o público de população em situação de rua. Às vezes é, no centro, inclusive, é mais. Mas nas ocupações periféricas, não. O público que vai para a ocupação, o sem-teto, não é aquele estrito-senso que está debaixo da ponte. O sem-teto é alguém que ganha 900 reais por mês de renda familiar e deixa 650 no aluguel. O sem-teto é alguém que está morando no cômodo de fundo na casa de um parente sendo humilhado diariamente e quer um mau jeito de sair. Ou é aquele que está desempregado devendo 3 meses de aluguel. esse público é um público majoritário, diria, nas ocupações e no perfil do déficit habitacional brasileiro. O déficit habitacional brasileiro, hoje, essencialmente, é composto por ônus excessivos com aluguel, que são famílias que comprometem uma parcela expressiva da sua renda com aluguel, e por coabitação. São famílias que moram de favor na casa de alguém, num puxadinho, num cômodo e tudo mais. a ocupação é um local para denúncia dessa falta de moradia e um local onde as pessoas constroem a sua esperança de sair dessa loja. Vejam, nas ocupações do MTST, em particular, nós construímos uma dinâmica que, num primeiro momento, até a ocupação se consolidar, não estimula as pessoas a irem tudo para lá, mas manterem o vínculo com a sua situação anterior. A maior parte das pessoas que estão lá ainda pagam aluguel de uma maneira precária, muitas vezes sem poder, ou ainda estão num barraco, num encosto em área de risco e não estão permanentemente. Essas 400 que estão permanentemente foi porque foram despejadas e perderam qualquer vínculo com a situação de moradia que tinham anteriormente. Por que o movimento faz isso? Primeiro porque a situação da ocupação é absolutamente precária. Você tem um banheiro para cada 100 famílias. Você tem um chão de terra batida e um teto de lona que uma chuva mais forte derruba. Não é razoável estimular famílias com crianças a irem lá e ficarem permanentemente nessa situação. Se ainda podem manter o vínculo, ainda que esse vínculo seja precário para um lugar onde tenham um mínimo de condição de vida melhor, é importante manter. Segundo porque a situação da ocupação é absolutamente incerta. Outra coisa é quando você consolida a posse. Nós fazemos uma consolidação de etapas. Por exemplo, se a ocupação de São Bernardo consegue derrubar a ordem judicial de despejo que tem e a gente tiver uma segurança que as pessoas vão ficar lá por mais tempo, o movimento vai atuar para estimular as pessoas a melhorarem os seus barracos, a lona virar madeirite, virar telha e as pessoas poderem ficar lá permanentemente, buscar uma instalação de energia elétrica, buscar uma instalação de água. São três pontos de água para uma ocupação com oito mil barracos. Seria absolutamente inviável nessas condições que a gente trabalhasse para que todas as pessoas fossem ficar permanentemente lá. Por isso, o critério utilizado é que só fica permanentemente na ocupação quem não tem nenhuma outra alternativa mais, quem já foi despejado. Quem ainda pode manter um vínculo, mesmo que precário, com outra situação de moradia, mantém, mas está na ocupação, frequenta a ocupação, participa da ocupação, porque precisa sair da situação em que está hoje. e não há outra forma de sair dessas passões, seja do aluguel, seja da coaptação, a não ser se mobilizando. Obrigado. Interessante saber mais da estratégia e como funciona. A gente foi, eu e eu mesmo repórter, na prefeitura para conversar com o João Doria ontem dia, e depois a gente estava conversando sobre ocupações com uma outra pessoa do governo, que falou, ele falou, ah, sim, tem muito no centro, mas o problema é que os donos desses prédios, que são vazios, elas querem o preço do mercado, então vai fazer o quê? Ana, queria perguntar para você, como você vê essa questão? Você tem desses prédios vazios, tem donos, muitas vezes não pagam IPT1, mas elas são donos legalmente dos prédios, como a prefeitura poderia resolver essa situação na sua vez? Ah, sim, agora tem que levantar, não levantou? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que poderia ser melhor respondida por Raquel e Guilherme, mas, sem dúvida alguma, esse tema da legalidade, eu acho que está ruim esse, não é? Esse tema da legalidade, que foi levantado, tanto em relação às ocupações, quanto em relação à questão da propriedade do prédio, esse é um tema muito sensível para paulistanos, para brasileiros em geral, acho que para o mundo inteiro, mas é muito importante que a gente possa debater a legalidade e a ilegalidade das coisas com abertura, não é, gente? Então, eu acho que essa cobertura do Gardner conseguiu levantar em muitos pontos essas questões que são tão essenciais de serem repensadas pela cidade de São Paulo. Os prédios que estão desocupados precisam cumprir a sua função social. Os terrenos que estão desocupados precisam cumprir a sua função social. E isso precisa ser, a legalidade disso precisa ser, então, acomodada. Se é ilegal, isso precisa ser repactuado pela sociedade paulistana. A mesma coisa acontece nesses territórios no centro onde há um vácuo, né? Então, eu estava falando sobre o caso da Feirinha da Madrugada, uma feira gigantesca ilegal, uma feira ilegal. Todo mundo ali está numa situação completamente fora da lei. Eles não têm registro, eles não têm direito a estar na rua, no entanto, eles estão ali desde 2004 e são o maior mercado da América Latina. Como é que a gente lida com isso, né? Me parece que o problema é a ilegalidade, né? Precisa se repactuar qual que é o sentido de se proibir essas pessoas estarem na rua. E a gente vive uma situação muito curiosa com essa cobertura porque, claramente, há um acordo informal em que a prefeitura permite que essas pessoas fiquem lá, né? São milhares de barracas nas ruas de madrugada, umas sete da manhã. No entanto, quando questionada, a prefeitura nega. A prefeitura não pode falar que ela permite porque ela quase está cometendo uma ilegalidade. Ela não pode admitir isso, no entanto, ela permite. E aí como que faz? E dentro desse espaço da ilegalidade prolifera a máfia, o estado paralelo, a violência, que é tudo de pior. A pior maneira que se pode ter de gerir um ambiente é dessa forma. Então, o Dom comparou também o caso de São Paulo com Londres. São cidades muito diferentes, no entanto, há dinâmicas muito parecidas. A dinâmica da gentrificação é muito parecida. A disputa pelo centro é muito parecida. Em todas as cidades se disputa o centro. Então, na verdade, eu gostaria de ouvir também a Raquel sobre isso, sobre essa questão dos preços desocupados. São Paulo tem uma lógica super complexa e super interessante de ocupação e desocupação de deslocamento entre periferia e centro, que eu acho que os dois aí são as pessoas mais afetadas para poder discorrer sobre isso. Eu queria perguntar para a Raquel a mesma pergunta e também adicionar uma coisa, essa questão das ocupações, o que pode ser feito sobre essas e, no mesmo tempo, eles têm donos, os donos querem preços, se a prefeitura ou o governo vai comprar esses prédios, de onde vem o dinheiro? Eu, primeiro, queria muito retomar uma questão que a Ana levantou aqui, que é essa discussão do legal e ilegal. Está na feira da madrugada, está nas ocupações, nas favelas. Eu diria que a relação entre o legal e o ilegal, aqui entre nós e na Constituição da nossa cidade, nunca é absoluta. é um terreno de ambiguidade e de disputa política. É ambíguo, porque se ocupar terrenos fosse, de fato, ilegal, por que que todos os favelados do Brasil não estão na cadeia? Porque, na verdade, todas as favelas são ocupações, 100%. Ocupações de terreno público ou privado que estava vazio e subutilizado. Mas elas não são, elas são toleradas. Elas são toleradas e, eventualmente, estimuladas. Tem vereadores na Câmara Municipal de São Paulo que promovem, inclusive, ocupações. Também. eu estou querendo mostrar que a questão é mais complexa, o terreno é mais ambíguo e é ambíguo porque, de uma forma, de um lado, as pessoas resolverem sozinhas o seu problema da moradia, construindo sozinhas seus espaços nos terrenos abandonados, vazios e subutilizados, permite que essas pessoas continuem sobrevivendo da cidade com salários ínfimos e que as oportunidades de acesso à moradia e ao espaço continuem super concentradas e bloqueadas para a maioria. Por outro lado, quando precisamos daquele lugar para construir uma nova infraestrutura para abrir uma frente de dispersão, como foi o caso da Avenida Águia Espraiada, Roberto Marinho, etc., aí pega aquelas 50 mil pessoas que moravam ali naquelas favelas há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos e manda todo mundo embora. Remove porque é ilegal ou remove porque é área de risco. Ficou 20 anos lá enchendo, 20 anos lá com uma precariedade e não era área de risco. Virou área de risco no momento em que se constituiu uma justificativa suficientemente forte para remover sem oferecer nenhuma alternativa que é como se faz a remoção de uma população mais pobre e ocupante. Claro que nos edifícios da área central, que é isso que a gente está discutindo aqui, que tem uma especificidade nisso sim, o fato de que o centro da cidade de São Paulo foi abandonado pelas elites, pelas rendas mais altas, quando essa migrou em direção à Paulista, aos Jardins, à Faria Lima, ao Itaim Bibi, à Berrine, quando fez esse movimento e deixaram edifícios residenciais e comerciais também sem uso, sem ocupação por anos, por décadas, sem pagar imposto, sem cuidar do edifício, degradando o próprio edifício e degradando a cidade ao redor também, na medida que vai ficando com esses objetos largados, sem manutenção, sem investimento por parte dos seus proprietários. É esse o cenário que aconteceu. Então, quando a gente fala que o centro está degradado, na verdade, o centro está vazio. O centro não está vazio, está cheio de gente morando no centro, no começo de conversa. e está cheio de atividade econômica no centro também, popular. A Santa Efigênia, o 25 de março, é o maior polo econômico da América Latina, é o maior PIB comercial da América Latina. E o segundo é o polo de eletrônicos da Santa Efigênia. Sim, a Luz, a Cracolândia, este lugar vazio que não tem ninguém que nós vamos revitalizar. Então, nós estamos falando de dinâmica econômica e estamos falando de gente morando nesse lugar, mas estamos falando de edifícios abandonados, degradando fisicamente. É verdade. E de uma prefeitura que não ficou cuidando de nada porque não dá bola mais para a área central vai começar a dar bola para a Paulista, para os jardins, para a região de Ibirapuera, etc. Então, esse é o fenômeno. na nossa legislação nós temos na Constituição e em toda legislação que um prédio que não cumpre a sua função social ele está sujeito a uma série de sanções que podem chegar até a desapropriação em pagamentos da dívida pública. Quer dizer, em vez de desapropriar e pagar em dinheiro o valor de mercado, você desapropria e paga em títulos da dívida pública a serem resgatados em 20 anos. Pergunto, isso é implementado aqui? Não. Vem a prefeitura e fala num gesto político que é importante porque, de alguma maneira, o judiciário, o dono do prédio pede para tirar as pessoas de lá, pede a reintegração de posse do prédio, o judiciário manda executar, põe uma data para tirar as pessoas, não tem nenhuma alternativa para tirá-las de lá e aí, a solução que aparece é a desapropriação do prédio pagando, como acabou de ser pago, 20 milhões para o proprietário que nem sequer a propriedade está claramente configurada no seu nome e que está a sei lá quantos anos o edifício sem cumprir sua função social de acordo com a nossa Constituição. de onde saem esses 20 milhões dessa desapropriação do orçamento da cidade. Todos nós que moramos e pagamos taxas em São Paulo estamos fazendo isso. Claro que para quem estava na ocupação ameaçado de reintegração de posse e ameaçado de ir para o meio da rua no dia seguinte o prédio ter sido desapropriado pela Prefeitura é um avanço, é importante não vão não vão acontecer agora isso não é política pública para enfrentar essa questão das ocupações né fazer uma grande transferência do recurso público para as mãos privadas não cumprindo o que diz a Constituição não é uma política pública é uma solução pontual para um caso ali naquele momento não é sustentável inclusive como política e aí eu respondo essa questão da política é possível recuperar e reabilitar esses edifícios para virar moradia digna não só é possível como isso já foi feito na cidade de São Paulo nós temos pelo menos nove prédios que tinham sido ocupados por ocupações e movimentos organizados que conseguiram reformar com recursos públicos subsídio público porque é para isso que tem que ser o dinheiro público não para ser fundo garantidor de parceria público-privada não para abrir frente de expansão de torre corporativa e shopping center ele tem que ser mesmo para subsidiar a produção da cidade e a reforma então me parece que é uma política factível com o orçamento e os recursos de São Paulo que São Paulo possui hoje reformar esses edifícios e transformá-los em habitação digna mas evidentemente mesmo fazendo isso isso não vai resolver essa crise que o Guilherme apontou aqui muito claramente a demanda de moradia é muito 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 grande nessa cidade o que é necessário como política de moradia é muito importante mas historicamente não se reconhece isso que as pessoas construíram com seu próprio esforço e reconhecendo seu direito de permanecer e reconhecendo o seu direito de ser urbanizado e conhecer melhores melhores condições que é também a política possível e necessária e importante de consolidação das favelas e das ocupações e transformação disso em áreas com muito mais dignidade com muito mais capacidade de acolher pessoas para viver e não na precariedade que elas estão Obrigado O recado para João Doria fica muito claro está na constituição vai lá pega os prédios e dá para as pessoas Pode ser mas a gente vai fazer perguntas no final se quiser esperar mas se quiser acabar uma coisa pode falar Eu estou muito cansado porque eu estou numa espécie de campanha política eu tenho trabalhado muito e eu estou experimentando alguma coisa que eu estou escandalizado com a coisa que eu estou experimentando Depois depois do impeachment praticamente o Brasil tem um golpe por dia um golpe por dia todo dia tem um golpe dia 23 de novembro esse golpe caiu sobre o Teatro Oficina e no que caiu sobre o Teatro Oficina a gente passou a ter um conhecimento muito maior da gravidade da situação do Brasil e da cidade pelo seguinte os organismos de proteção do patrimônio artístico histórico arqueológico turístico tanto do estado quanto da municipalidade eles foram entregues eles se transformaram em organismos de defesa da especulação financeira de tal maneira que a semana passada segunda-feira nós estivemos no Comprésp e aconteceu o seguinte o Comprésp está reduzido a pouquíssimas pessoas umas oito pessoas Comprésp é um órgão de patrimônio de proteção do patrimônio seria o órgão de patrimônio da cidade atualmente o que acontece é uma coisa muito engraçada que supõe-se que existe um organismo público o estado existe por exemplo os interesses do empresário no caso o Silvio Santos e existe por exemplo os interesses das pessoas que moram no Bixiga no bairro do Bixiga e no teatro de oficina no terreno do entorno do teatro de oficina nós chegamos lá imediatamente o presidente do Comprésp ele veio oferecer em nome do Silvio Santos uma veio negociar 20 20 metros antes de começar a reunião nem nada quer dizer esses organismos estão totalmente na mão da especulação financeira não existe mais todos eles não existem mais e acontece o seguinte além da nossa ameaça do nosso entorno que durante 37 anos nós conseguimos que esse grupo Silvio Santos grupo SS não construísse nada de repente depois do impeachment houve uma mudança radical eles passaram a querer construir as torres e as torres foram aprovadas porque tiraram pessoas todas competentes desses lugares pessoas que entendem de patrimônio público artístico cultural etc arqueológico e botaram gente do mercado aí o que acontece o Silvio Santos não quer mais trocar o terreno ele queria trocar o terreno nós tínhamos 90 terrenos para trocar com ele por quê? porque ele recebeu o monopólio de do bairro do Bixiga de reconstruir o bairro do Bixiga ele recebeu o monopólio de exatamente aqui está a Marília que é uma arquiteta e elas tiveram acesso ao projeto do grupo Silvio Santos para o bairro do Bixiga que é um bairro popular é uma espécie de Lapa e além de ser um bairro popular tradicional maravilhoso onde nasceram todos os teatros brasileiros quer dizer é um bairro que está ameaçado mesmo eles não sabem disso eles não estão sabendo disso mas ele está o projeto que vocês viram é um projeto de total expulsão de todas as pessoas eles vão expulsar porque é um bairro de pessoas pobres eles vão expulsar esse bairro inteiro para tentar construir um bairro de classe média lá um bairro com torres 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 e já começaram um trabalho assim cruel o contato que se teve com ele se viu a desumanidade a crueldade porque não vem gente eles vem número o maior inimigo do capital são as pessoas são pessoas vivas é o maior inimigo e eles então vem ali números e já começaram inclusive com coisas violentérrimas como havia uma ocupação embaixo do miocão muito bonita que lembrava até o canudo de Antônio Conselheiro dos sertões a gente chamava de canudo a gente tinha uma grande amizade com eles de repente vão os tratores lá e começaram a destruir tudo eles ficaram tão possessos que eles tacaram fogo no lugar tacaram fogo no lugar tá bom não? tacaram fogo no lugar para sacrificar seus seus pertences suas televisões seus colchões tudo e aí houve um movimento grande que nós participamos e cederam tendas para eles tendas de acampamento pois voltaram e tiraram as tendas quer dizer essas pessoas vão parar onde? bom mas isso é só o começo porque isso ainda tá camuflado o bairro do Mexiga não sabe disso as pessoas pobres do bairro não sabem eles vão ser pegos de surpresa se não houver um movimento muito grande por isso que eu tenho lutado muito tenho trabalhado demais com todo o pessoal da oficina com muito apoio de muita gente com o apoio do Boulos fizemos essa manifestação no dia no domingo passado com muitas pessoas de todas todas as classes todas as etnias índios todo mundo apoiando uma manifestação que estava sendo necessária porque a impressão era que o povo estava acovardado estava amedrontado porque está todo mundo numa situação muito ruim de procurar emprego disso, daquilo então você não vê uma manifestação contra essa ditadura que existe agora e de repente foi uma espécie de catarse assim, não é? mas então no dia seguinte no Comprésp o Instituto o IAB Instituto de Arquitetura no Brasil ele proibiu a reunião que ele exigiu a presença de dois membros do IAB e talvez agora segunda-feira esses dois membros vão estar lá e vão tentar tomar que eles vão adiar eu já vou parar eu já vou parar não, eu só quero alertar o seguinte é que o problema do Teatro Piscina não é só do Teatro Piscina nós optamos por fazer o Parque do Mexiga para o bairro porque o bairro não tem nada não tem nenhum lugar e é um bairro central e esse bairro está ameaçado porque já existe um acordo entre o governo Alckmin e o governo Dória de fazer a revitalização do bairro isto é o genocídio do Teatro Piscina que é um bairro que é de uma importância imensa para a sociedade eu só quis falar para revelar esse risco que está correndo esse bairro e nós temos que fazer tudo para impedir é uma injustiça humana sem precedentes é de uma crueldade imensa está ok está ok acabei acabei eu sou de falar muito parei polarização da cidade a gente falou de ocupações polarização nessa cidade no Brasil mas aqui em São Paulo está muito grande Oliver piorando ainda mais ou aumentando ainda mais o isolamento que cada grupo vive ou seja o Facebook e o Twitter sabem que nós gostamos de ler artigos com os quais a gente concorda e a gente gosta de ver gente que se veste como a gente e a gente não gosta de ver afirmações das quais a gente discorda quando a gente acorda e a gente pega nosso celular e vê o nosso feed e os nossos amigos e isso de certa maneira representa um grande desafio para de fato manter o diálogo e eu vejo isso diariamente ao longo dos últimos 10 anos a capacidade dos nossos alunos por exemplo em ter a capacidade de manter um diálogo com gente diferente caiu muito e a gente vê que em vez de ler o jornal entre aspas do outro lado a gente acaba ficando preso na nossa bolha da mídia social e isso também tem uma manifestação geográfica eu participei de um evento na antropologia aqui perto e um amigo basicamente me disse olha eu não gosto de atravessar a paulista ou seja ele vive nos jardins e ele fica olha não sei assim é complicado etc ou seja mas isso de fato a gente vê também nos debates na mídia e de certa maneira eu brinco às vezes com meus colegas a gente precisa de um pesquisador estrangeiro para que a pessoa de São Paulo os meus colegas acabam viajando por São Paulo para mostrar a cidade porque no dia a dia a gente acaba não fazendo isso a gente acaba se fechando nos nossos bairros e nossa atuação acaba sendo muito limitada e isso é um reflexo acho que mais amplo na democracia eu hoje depois de muita euforia com as mídias sociais nos 90 a gente achava que isso ia democratizar o debate público ia dar mais acesso às pessoas cada vez mais a gente vê que em função também das mídias sociais existe um grande perigo de polarizar ainda mais as pessoas deixam o jornalismo clássico ao lado que tem muitos aspectos positivos a mídia alternativa é muito importante para trazer aspectos da vida diária de São Paulo que talvez a mídia tradicional não cobre mas também existe ali um grande perigo e a gente vê isso em muitas sociedades ao redor do mundo que o nosso mundo das mídias sociais nos permite inteiramente nos afastar e basicamente viver em São Paulo e fingir que o resto não existe a gente consegue criar essa realidade virtual com muito mais facilidade do que era o caso quando ainda tinha apenas as mídias tradicionais então isso me parece um tema novamente que vai muito além de São Paulo que se manifesta aqui em São Paulo mas que também existe nos Estados Unidos na Europa e que talvez represente o maior desafio para a democracia nos próximos anos Guilherme pessoas como você na esquerda vocês conseguem falar dialogar trabalhar com o grande capital ou vocês tem que expulsar como funciona essa polarização Brasil pra frente seus dois lados não trabalham juntos ou a esquerda tem que tomar como vai ser isso olha eu acho que o problema e a novidade não é a polarização o Brasil é polarizado há 500 anos a divisão social no país é uma constante e essa divisão sempre deixou marcas acho que o problema é quando a polarização se transforma em tolerância em predomínio do ódio no debate público o que nós vimos no último período foi precisamente o que nós vimos no último período foi essa polarização social se converter numa polarização política e se converter numa negação da possibilidade de se fazer debate público que as pessoas que pensam diferentes possam sentar e conversar eu não teria nenhum problema em relação a tua pergunta de sentar e dialogar no mesmo espaço com o representante de uma incorporadora agora esse diálogo não significa convergência de interesses um representante de uma incorporadora tem os seus interesses próprios um representante do capital imobiliário do capital financeiro no país seguramente está no lado oposto ao lado que eu defendo e que eu represento reconhecer isso não significa que eu tenho que sair na porrada com ele se eu cruzar ele na rua é possível fazer o debate é possível ter as pontes de diálogo mas acreditar numa grande confluência de interesses numa grande unidade nacional num país onde seis milionários tem mais de cem milhões de pessoas meu entendimento é hipocrisia é esconder uma divergência profunda de interesses que existem na sociedade acho que o esforço que tem que ser feito por quem defende um ambiente democrático no país é que essa contradição social se expresse democraticamente em projetos políticos diferentes e não se expressa em inchamento no meio da rua acho que é aí que a coisa extravora não no reconhecimento de que há efetivamente lados diferentes interesses diferentes em que há pontos em que eventualmente possa haver confluência mas que há pontos que não há confluência talvez não haja confluência possível até porque o nível de desigualdade social que nós temos no Brasil é uma coisa aterradora não se trata apenas de falar fazer um discurso doutrinário de capitalismo de luta de classe não se trata apenas disso o capitalismo brasileiro em especial é o capitalismo da casa grande é um capitalismo que não deixa brechas e espaços para determinadas medidas democráticas e civilizatórias que o capitalismo em outras partes fez o capitalismo fez reforma urbana fez reforma agrária o capitalismo em outras partes do mundo tem sistemas tributários minimamente progressivos e com alguma justiça o capitalismo brasileiro é selvagem é esfoliador das maiorias com essa configuração é muito difícil ter qualquer tipo de entendimento político por isso a polarização que existe sempre existiu na sociedade brasileira é bastante compreensível não se deve negá-la não se deve tentar tapá-la com a peneira ela é parte da configuração social das desigualdades históricas do nosso país reitero para terminar que a nossa preocupação deve ser sim construir espaços e ambientes democráticos para que essa polarização não se expresse com ciclista de vermelho apanhando na Avenida Paulista para que essa polarização não se degenere no fascismo como tem se degenerado num discurso de ódio promovido por certos setores da política brasileira para que se tenha e se resguarde um ambiente democrático para se tratar as diferenças inclusive as diferenças inconciliáveis do projeto político na sociedade falando de discurso de ódio lembrando que Donald Trump compartilhou no Twitter três tweets de uma organização fascista inglesa nos últimos dias só para lembrar desse discurso de ódio Ana, você é jornalista como você vê essa questão da polarização da questão em relação na mídia lembrando que João Doria ganhou muitos votos no período para mim a polarização mesmo que esse lado econômico é muito importante não é só econômico como você vê o papel do mídia do mundo olha como o Guilherme disse a polarização sempre existiu no Brasil ela está muito mais aguda no mundo inteiro e eu fico tentando encontrar um lado bom da história porque a gente está num momento tão ruim nesse exercício o Brasil é um país extremamente cordial as pessoas têm uma certa uma grande dificuldade de se posicionar e isso se manifesta de uma maneira muito perigosa na imprensa a gente tem uma cultura entre jornalistas brasileiros que é a cultura de negar o posicionamento de negar o lugar de fala de negar os valores e uma busca pela objetividade pela imparcialidade que a imprensa internacional eu acho que já conseguiu complexificar há muito tempo e aqui no Brasil ainda ela é vista de uma maneira muito simplista então nesse momento é claro está polarizado e os jornalistas eles eu acho que os jornalistas eles fazem parte disso eles faturam inclusive disso quando a gente vai elaborar uma manchete um título as palavras que a gente escolhe elas estão ali manipulando essa guerra de narrativas então você sabe qual é o público que você vai provocar com certas palavras com certas ideias qual é o público que você vai engajar quem são as pessoas que vão compartilhar ou não vão compartilhar a gente está pensando isso ao fazer a cobertura então jornalistas eles são membros ativos desse processo só que no entanto na imprensa brasileira tem essa particularidade que é essa negação da posição não nós não temos posições nós somos objetivos então nós vamos dentro da nossa busca pela imparcialidade cobrir o que é o certo e o que é o errado só que isso é uma hipocrisia porque todos os veículos tem algum tipo de valor de inclinação e isso é muito pouco explicitado então eu estava falando que eu tento ficar sendo otimista porque de repente nesse momento de polarização em que as pessoas estão saindo da casinha e falando alguns até não não intencionais teve o caso do William Wack que foi gravado sem querer falando algo racista e bom todo mundo sabe que o racismo no Brasil existe no entanto se nega isso principalmente principalmente a Globo sempre trabalhou muito com essa perspectiva de que o racismo não existe e que não é uma questão então de repente isso foi explicitado eu acho que a polarização ela até pode contribuir algo para o Brasil nesse sentido sabe das pessoas saírem do armário e falarem quem são e se exporem em público e a gente saber quem é quem pelo menos eu espero que tenha esse que tenha esse efeito agora claro é assustador quando isso vira violência quando isso vira rapidamente vira perseguição rapidamente vira outras coisas e a falta de diálogo eu gosto muito de acompanhar o trabalho do Pablo Hortelado que tem um centro de monitoramento das redes sociais da imprensa no Brasil muito interessante sempre acompanhando essa questão da polarização e ele fala que 90% das pessoas que debatem política no Brasil estão polarizadas elas estão assim isoladas elas não ouvem o outro lado quer dizer elas ouvem para negar elas só ouvem para desconstruir o argumento do outro lado no entanto tem dois pontos que ele chama atenção que são os pontos de convergência que é a questão ambiental aparentemente esquerda e direita convergem e a grande imprensa esquerda e direita lêem a grande imprensa então é um espaço importantíssimo de ser alterado de ser enfim ocupado e de ser aprimorado então sim a imprensa ela é a polarização ela faz parte disso e quem sabe até ela melhora com isso não sei a gente a gente a gente tem uns 10 minutos o que ele tem que ir daqui a pouco e eu queria abrir para vocês nos últimos 10 minutos se alguém tem uma pergunta e eu queria pedir uma coisa se você vai fazer uma pergunta fala seu nome e também a gente está aqui para escutar também a gente gostaria de saber se você lê uma coisa nesse card e no especial essa semana o que você achou pode falar pode criticar pode xingar fique à vontade por favor senhor meu nome é Jean Rocha eu sou na verdade S. Costa Grande do Guardian aqui muitos anos atrás eu queria começar aproveitando esse momento de um evento organizado com um jornal inglês para fazer um desagrado atrasado a Raquel Panic porque eu lembro uns anos atrás quando eu estive na Inglaterra como raporto relatora das Nações Unidas comentando a situação de moradia na Inglaterra fazendo umas críticas claro acho que sobre o Petri Tax ela foi insultada por políticos e jornais de direita então em nome de muitos ingleses eu quero pedir atrasadamente perdão a Raquel mas eu queria também fazer uma pergunta eu acho que uma coisa que falta em toda nossa discussão sobre moradia aqui é a questão de impostos na Inglaterra a gente sempre fala de taxpayers os contribuintes é uma figura muito importante manchete de jornal taxpayers não vão gostar taxpayers etc mas aqui não tem essa noção porque afinal todo mundo todo mundo que mora na periferia paga imposto paga o ICMS e provavelmente se você somasse tudo o que pago pelas milhões de pessoas que moram na periferia provavelmente paga muito mais do que a gente que mora nos bairros e esse ICMS afinal o imposto estadual deveria contribuir para todos os serviços que o governo estadual supostamente tem que oferecer aos cidadãos então eu acho que deve ser muito mais levantado essa questão de que os moradores de periferia são sim contribuintes são taxpayers então tem direito não é um benesse de governo que eles estão pedindo é um direito que eles têm que pagam por isso bem sobre o que saiu no Gádia até agora eu tenho lido realmente eu acho que tem umas matérias bem interessantes eu sou a minha única crítica talvez seria que na matéria sobre ocupações falou que é uma coisa nova e não é uma coisa nova eu lembro cobrindo ocupações em São Paulo nos anos 80 na zona leste houve enormes ocupações mas fora disso eu acho bem interessante obrigada alguém mais tem uma pergunta alguém que tem uma pergunta levanta o mal é olá meu nome é Conrado que é rato eu sou documentalista eu fiz um filme junto com o Rafael e o Zé estou aqui sobre incêndios em favelas em São Paulo e essa semana em parte do projeto guarda se publicaram uma matéria super importante com uma denúncia sobre a relação entre a localidade das favelas e a probabilidade de eles terem impeachment de incêndio e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse esse problema que a cidade de São Paulo se repete e nunca nunca é falado é uma fala super exibilizada e pra gente foi super importante o Demarca falar sobre isso porque a gente sabe que teve esse feio que esse feio não teve uma discussão queria então que principalmente o Rafael Ronique falasse um pouquinho sobre esse tema e sobre essa virulência que esse projeto neoliberal colocaram sobre comunidades não aceitas e não não ficar nos locais mais bem nos locais mais nobres da cidade por favor obrigado por essa questão agradeço muito essa intervenção e essa provocação dos jornais conservadores do ministro conservador inglês e que me retrataram como uma macumbeira que vem direto das favelas ousando discutir a questão da moradia na Inglaterra na Inglaterra isso foi muito importante porque também me estimulou muito a publicar escrever sobre isso o livro Guerra dos Lugares e nesse livro que se Deus quiser a gente vai lançar o ano que vem lá na na Inglaterra também em inglês nesse livro uma das questões era justamente essa que você está levantando aqui nós estamos falando sobre um novo momento é o capitalismo o último capitalismo mas tem uma nova fase do capitalismo e a gente discute muito a questão do que é esse capitalismo financeirizado o capitalismo sob hegemonia do capital financeiro que particularmente na questão da cidade do espaço urbano tem uma enorme uma enorme importância porque o espaço construído virou um elemento fundamental do circuito de valorização do capital financeiro internacional super globalizado sob o comando da City de Londres e de Wall Street mas com os circuitos internacionais globais passando por petrodólar plutocrata russo milionários chinês e etc e nessa nova fase me parece que as ocupações das favelas aqui na época no mundo industrial era o lugar do exército industrial de reserva onde o exército industrial de reserva vivia permanentemente mantendo os baixos salários hoje é uma espécie de reserva de terra que fica lá mas que quando o complexo imobiliário financeiro deseja essa localização então expulsa são várias as formas de expulsar e o incêndio eu também acho que o incêndio nas favelas também faz parte disso até porque em várias prefeituras inclusive na gestão da prefeitura Miserundina aqui em São Paulo no final dos anos 80 foram montadas brigadas especiais de incêndio nas favelas e nas comunidades para justamente tentar prevenir esse tipo de situação ou seja não é porque é favela que ela precisa incendiar e matar e sair e essa é o limpando com fogo é uma das formas de denúncia e agradeço vocês por terem feito esse comentário porque realmente esse processo é completamente invisível eu sou eu sou Beto Gonçalves sou jornalista especializado em contabilidade leitor do Guardian há quase duas décadas e virei membro nos últimos anos do Guardian pago cinco livros por mês para ajudar o Guardian e recomendo que todo mundo faça o mesmo a cobertura de vocês para ser decepcional o Brasil nós temos um problema sério de concentração da mídia e quando você atribui a culpa aos jornalistas eu trabalho com mídia também eu trabalhei dentro de jornais a culpa não é dos jornalistas não tem direito de opinião das redações se as pessoas expressam suas opiniões elas são severamente punidas e até removidas das redações não é como na Inglaterra que dias atrás a principal uma das principais apresentadoras do Today que é como se fosse o Jornal Nacional de Lá que é da Rádio BBC4 ela foi uma camisa escrito igualdade salarial para mulheres e homens e nem por isso ela foi demitida pelo contrário ela ajudou numa campanha pela igualdade de gênero na área de salário na Inglaterra então a cobertura de vocês é muito interessante e eu acho que vocês trazem para o Brasil a marca do GARC é ter essa marca de ser um jornalismo crítico inovador de colocar questões para a gente pensar de combater o discurso do ódio e aí e conta essa polarização porque o que o Guilherme Boulos falou ele está correto o problema não é você ter conflito o conflito faz bem desde que seja tratado democraticamente de forma pacífica e o GARC ele traz uma série de temas que a imprensa não come como a dos incêndios por exemplo então eu quero parabenizar o projeto de vocês e convidar o GARC a estreitar suas relações com o Brasil como fez o Air País eu acho que está na hora do GARC se instalar aqui em São Paulo com o povo mais ativo eu tenho também uma proposta de a gente formar um clube de leitores do GARC aqui na cidade de São Paulo também e muita gente me critica porque ah, porque você não assina alguns veículos aqui do Brasil que são também alternativos bom, primeiro que eu não tenho grana segundo que eu explico gente o GARC tem uma importância estratégica para o mundo ele é um play internacional fundamental para fazer o debate público sobre tecnologia sobre meio ambiente sobre o futuro das nossas cidades sobre sustentabilidade então eu acho que é muito importante a cobertura que vocês estão fazendo os preparados vocês estão de parabéns e vocês estão convidados a ter uma presença mais forte aqui no Brasil e em São Paulo que é o coração da economia brasileira e o povo mais conservador do Brasil tem que colocar um pouco mais de grupos críticos de mídia crítica aqui dentro de São Paulo tá, muito obrigado Boa noite eu sou Augusto do movimento do Parque Augusta do movimento da Rede Novos Parques que é uma aliança que está tentando preservar 50 áreas verdes que sobraram em São Paulo o potencial para parque onde o Parque Lixiga é parte integrante aqui dessa aliança e eu estou aqui também representando esse campo que a Ana mencionou que é um campo de disputa novo que é uma parte da população de São Paulo de comunidades e grupos organizados que estão aí cada vez mais sensibilizados pela questão ambiental de São Paulo a questão das áreas verdes dos rios e dos novos espaços de encontros públicos não polarizados onde a gente possa ter novas formas de vida como as ocupações mas também não só dentro de prédios também fora e também conectados com a natureza com esse objetivo de resgatar uma ancestralidade no meio ambiente urbano que cada vez mais vem sendo perdida e também essa conexão de vários mundos como um amigo que se mencionou meu alemão falou a gente vive nas nossas bolhas aqui em São Paulo cada vez mais e a gente acredita cada vez mais nessa potência cosmopolítica que é tão forte em São Paulo um lugar que tem territórios indígenas quilombos brancos e todas as comunidades a gente vê esses territórios como potenciais uma potência cosmopolítica de encontro para a gente repensar junto novos projetos de vida novos projetos de cidade de país e o que eu quero aproveitar essa deixa é até para fazer a liga com a fala do Zé Celso que cada vez mais nessa disputa nessas áreas verdes que são quase predominantemente privadas embora elas já sejam pelo imaginário parques públicos ou desejados como parques públicos cada vez mais a gente cruza e nos últimos anos principalmente com a dificuldade de ser legitimado pelos órgãos e secretarias da cidade o que o Zé estava mencionando aqui para a gente varia essa expectativa segunda-feira agora onde o Comprest e o Conselho de Patrimônio Municipal pode votar o Artes Torres do Teatro da Oficina que é um passo determinante para a destruição daquela área e onde a gente já sabe que os membros predominantemente os membros desses conselhos já estão vendidos então é tudo uma coreografia absurda e é para isso que a gente precisa cada vez mais do apoio da imprensa principalmente na internet nacional para desmascarar esses mecanismos de atuação da cidade que não sempre expostos a éticos sem dignidade cada vez mais destrói os nossos sonhos de cidade então precisamos de mais complicidade acabou nosso tempo quero agradecer muito Guilherme Boulos Hakel Holden Oliver Stoenco e Ana Aranha muito obrigado para vocês espero que vocês gostaram vocês amantes inventos e materiais obrigado a vontade de mais que vocês gostaram de mais que vocês gostaram